Ainda bem que te encontrei E agora sou mais feliz Igual não tenho, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te amei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei tanto tempo Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes eu falei Te amo sem querer Quantas vezes me entreguei Tentando achar você Até pensei no me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito Cheira a paz Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei o que é Amar Ainda bem Ainda bem que te encontrei E agora sou mais feliz Igual não tenho, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te amei, me dediquei Esqueci o que eu me lembro Esqueci o que eu me lembro Esqueci o que eu me lembro Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei no me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito Cheira a paz Eu nunca amei alguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração